Cadê a gente? Nossa casa, nossa vida, nossa família, nós estamos aqui há 200 anos, a pessoa mais velha daqui tem 104 anos, 104 anos, que é isso? É assim que vocês agem com as pessoas, pelo amor de Deus, idosos com roupa, com gás, que é isso? Você tava fazendo carinho nela. Olha a cara dele, ele tá com a perna.